Pega o Desire! É! Caralho! Quase que eu morro, porra! O bicho me fechou ali! Ei fudendo, eu vou lá agora! Pega o Desire! Pega o Desire! Pega o Desire! Pode achar aí! Meu Deus, mano, o cara tem muita sorte, como que pode ter tanta sorte aqui, mano? Pegue o Desire, pô! Meu Deus! Uma Soul Shell, pô! Uma Soul Shell! Nossa! Acesse agora! Link na descrição! Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Tibia Blackjack está instalizando esse grande sorteio! Então, se cadastra pro meu link abaixo, é gratuito! Então corre lá, não perca tempo! Tibia Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro! Tema de Blackjack, roleta! Quest game, high-low! Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente! Tudo 100% seguro! Acesse agora! Link na descrição! Radizot, o melhor servidor alternativo da atualidade! Para comemorar os 25 anos do Tibia, o Radizot trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia! Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizot.com.br Bem-vindo ao BlackTalon! Melhor servidor custom de tibia da atualidade! Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais! Crie sua conta agora em BlackTalon.online A veces me tiro unos arriesgados como este Mira! Son 8 Son 2 por fuera 9 de 10 Son 10 11 Hay 11 De hecho En cualquier momento me puede sonar Necesito tener Supreme a mano De verdad que podría conjugar Supreme con Ultimate Pero eso entonces me obligaría a calcular bien Mira! Mira! Por estar hablando paja Buena madre, vale! No sé por que no me curei, vale! Como que eu morri, velho? Não, 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 não! Eu não fiz isso, não! Não, 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 não! Eu... 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 Eu não morri, não! Não, não! Eu... Eu não morri, velho! Eu morri mano! Mas eu fui puxar o ringue e não deu tempo, velho. Puta, família, explodidão. É, que sa... É, 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 é! Para, 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 não é isso! Que se acaba de morir? Que se acaba de morir? Não, não, não. Oh, meu Deus. Oh, f***, cara. Oh, meu Deus. Amarelo é lindo, rapaziada. Desce, desce. Foi mal, rapaziada. Não consegui filmar ele bem aqui, mano. Mas se dá pra bater, bate. Bate forte de lá. Dum, 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 dum. Ah, vou morrer. Morreu? Ah, é. Que merda. Sabia, não? É, mano. Crítico delicioso. Oh, oh, oh! Mano, é meu coração, mano! Uh! Meu p*** coração se acaba de... Ah, eu amo os filhos estressos. Ah, eu amo os filhos. Ah, eu amo os filhos. Então, como eu quero comer aqui. Há muitos filhos. Um perfume com fracasillo de mão. Ah, ten dias, prévicios. Ah, também estou a cancha. Um perfume camharou. Ah, eu toroco, óido, tá? Nosissionais definitivas. ыйferiu foi toxicomaná-las na tomgravo. Vou só para paralisar, pronto. Aí ó, aí ó, já era, só deixa bater, morreu, amassado parceiro, amassado. Aí ó, já era, só deixa bater. Aí ó, já era, só deixa bater, morreu, amassado. Aí ó, já era, só deixa bater, morreu, amassado, 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 amassado. Eu não lembro se eu já vi uma print, alguém dropando aqui. E aí ó, já era, só deixa bater, morreu, amassado, 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 amassado. E aí ó, é muito, amassado, 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 amassado. Boast. E aí ó, olha o dois, olha o dois. Oi gente tem que avisar o vulcão, ele ia correr e ia arrealar o boss velho Não, quem falou foi eu, quem tava parado era a Mila lá esperando o vulcão estourar nela Eu morri, eu quase morri velho Gnome Helmi te chama! 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 Chama, bora! Calma aí, você não se machuca nem o Enem, minha filha Cobra Club? Ah, moleque! Cobra Club, papai líder Nossa! Quarta Scarlet que eu fiz Nem sei quanto tá valendo, velho Nossa, tem uma hora que ela dá umas pancadão, velho, pelo amor de Deus Ó, 1500, dá-lhe Ah, Spirit Guide! Caralho, moleque! Double loot hoje, mano Nossa senhora, velho Ah, caralho! Olha isso, será que vale isso, mano? Hã? O arrozinho, tá no channel? Fica de olho em mim hoje, cara, que a minha internet tá instável, tá? Se puder me ajudar hoje Se puder me ajudar hoje Cara, eu tô... Foda, foda, foda Vamos tentar aqui, vamos tentar É... Segura na mão de Deus Não, não vou fazer flexão nenhuma Sai fora, cara Sai fora, serenidade Tá? Acho que dá, né? Acho que dá pra ir Vambora, vambora Vambora, vambora Sem muita conversinha Sem muita conversinha Agora, hein? Puxou o tier 4 Puxou o tier 4 Puxou aqui pro tier 5 Sem cacar no tiro Não sei se vai dar bom Só vai Puta que pariu É nóis Primeiro tier 5 de Colabra Talvez o primeiro tier 5 de muito lugar Pros canais de clipe que vão dar aquele salve Obrigado pra todo mundo que apoiou Obrigado pela moral Tamo junto, porra Vamo que vamo Vamo que vamo